O que é o Pai? O farinha da Ribeira, és o filho da Val da Praia Leva-se a companhia inteira, no cerco da Tua Saia O farinha da Ribeira, és a mais linda do alflar Não me afundes a mateira, nas ondas do Teu Andar Eu ando atrás da marzia, dessa farinha tão bela Com a esperança na aldeia, não fregar os braços dela E se mais me der buzina, de casar com a fecheira O farinha da Ribeira, és o filho da Val da Praia Leva-se a companhia inteira, no cerco da Tua Saia O farinha da Ribeira, és a mais linda do alflar Não me afundes a mateira, nas ondas do Teu Andar O farinha da Ribeira, és o filho da Val da Praia Leva-se a companhia inteira, no cerco da Tua Saia O farinha da Ribeira, és a mais linda do alflar Não me afundes a mateira, nas ondas do Teu Andar